Só vamos arrasar! Então vamos começar! Para de bagunçar por aqui, começa logo! Eu não sei, senão, vou a ver! Você vai fácil, senão, vá talvez. Eu te amo muito! Eu não vou para com mim, eu sou a louco, só lembrando, eu sou a robo no meu. Um, 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 and um... Diz que te jimpan! Jark. Quis-tu-al! Para de bagunçar por aqui, para de bagunçar por aqui e... E aí Em suas marcas, vai! Oh, impressionante! Mais um recorde! Como que você não está na equipe, quando você é tão atlética, Konachan? Porque se eu entrar na equipe... Eu vou perder o horário do meu anime. Ei Tsukasa, qual o lado do Kune que você começa a comer? Eu acho que a cabeça. Ah, sim. Mas qual é a cabeça? O lado grosso ou o lado fino? Eu acho que é a parte mais fina. Ah, sim. Eu pensei que fosse a parte mais grossa. Mas por que a parte mais fina seria a cabeça? Olha, não parece com uma concha? E por que seria a parte mais grossa, Konachan? Porque... Não parece com uma lesma? Uma lesma? Ah, mas eu acho que funciona melhor se tiver a imagem de uma concha. Eita? Eita?